O conceito de progresso. O que é progresso e como podemos alcançá-lo? O conceito de progresso é frequentemente associado ao desenvolvimento e à evolução em várias áreas, incluindo a ciência, tecnologia, economia, política e cultura. O progresso é geralmente considerado como um avanço para o melhor, um movimento em direção a um estado mais avançado e aperfeiçoado de algo. No entanto, o que é considerado como progresso pode variar amplamente entre diferentes indivíduos e culturas. A busca pelo progresso pode ser motivada por diferentes razões, como a melhoria das condições de vida, a busca por uma maior justiça social, a conquista de novos conhecimentos e descobertas ou alcance de novas formas de liberdade e igualdade. Para alcançar o progresso muitas vezes é necessário superar desafios e obstáculos, além de realizar experimentações e investigações que possam levar a mudanças significativas. No entanto, o conceito de progresso também pode ter implicações negativas, como a suposição de que a modernidade é sempre superior ao passado, ou a pressuposição de que as mudanças sempre trazem benefícios. Isso pode levar a um desrespeito pelas tradições e culturas mais antigas, ou uma falta de consideração pelos efeitos colaterais e consequências indesejadas das mudanças. Portanto, o conceito de progresso não é simples e pode ser visto de muitas maneiras diferentes. É importante considerar os prós e contras de cada mudança e a evolução a longo prazo, em vez de se concentrar apenas nos resultados imediatos. O progresso deve ser visto como uma busca contínua de melhoria, equilibrando os desejos e necessidades de diferentes pessoas e culturas. Dessa forma, o progresso pode ser alcançado de uma forma mais sustentável e benéfica para todos.